O governo do Estado de Minas Gerais anunciou em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira que a partir da próxima semana, instituições de ensino superior públicas e privadas podem retornar aulas presenciais no Estado desde que as cidades estejam inseridas na onda amarela do Plano Minas Consciente. E a partir do dia 5 de outubro, as escolas de educação básica de todo o Estado poderão retornar desde que os municípios estejam inseridos na onda verde do Plano Minas Consciente. O anúncio foi feito pela Secretaria de Estado de Saúde e de Educação. De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, as definições foram baseadas em estudos técnicos e epidemiológicos do Comitê Extraordinário COVID-19, levando em conta a controlada taxa de ocupação dos leitos, índices estáveis de transmissão e contágio, além do controle de surtos e a tendência geral de queda de casos e óbitos diários da COVID-19. Em relação a essa autorização, nós temos um protocolo que está sendo construído através do COES, da Secretarista de Estado de Saúde, Secretaria de Educação, Médicos Pediatras, acompanhando diretrizes internacionais, isso já há mais de três meses. O foco principal que nós temos é prevenir a transmissão e garantir a segurança de estudantes, professores e da comunidade escolar. Dentro dos indicadores, o que nós vemos hoje no Estado, nós temos seis meses após o início de isolamento, sendo cinco meses do lançamento do Minas Consciente. Então, nós entendemos que hoje o Minas Consciente é um programa de acompanhamento que está maduro e que tem sido muito útil no direcionamento do Estado. Nós vemos um momento de estabilização com viés de queda. Nós temos a redução progressiva do número de diagnósticos e, principalmente, do número de óbitos. O secretário de Estado de Saúde diz que o retorno será gradual, com avaliações constantes, respeitando a autonomia dos municípios. As premissas da nossa avaliação são que nós teremos um retorno gradual, isso é muito importante, nada de forma abrupta. Um protocolo incluindo regras de surtos e afastamento. Isso também será mantido. Um monitoramento constante e suspensão das aulas em caso de agravo da situação. Limitadores de segurança mais restritos no início da retomada, gradual, com limitadores mais restritos. Respeito à realidade local e autonomia municipal. Um mínimo de diretrizes para facilitar a comunicação e a utilização da lógica do Minas Consciente, já testada, aplicada e revisada há cinco meses. Então, nós teremos autorização de funcionamento e reabertura a partir de 5 de outubro. Autorização para que as escolas sejam abertas. A autorização, ela não indica obrigação de retomada das aulas. Autorização por parte das instituições, seguindo os protocolos rígidos da saúde. E municípios, mesmo no Minas Consciente, eles podem optar por serem mais restritivos. Então, dentro dessa autorização, na onda amarela, nós temos a educação superior e cursos livres. Então, autorização para funcionamento de graduação, pós-graduação e outras atividades de ensino. Na onda verde, a educação básica. A autorização para educação infantil, educação do ensino fundamental e ensino médico. Então, quando se tiver na onda verde, é que nós teremos autorização para educação básica. Ainda de acordo com o secretário-geral, Matheus Simões, a partir da publicação do protocolo sanitário do Estado, a decisão da abertura de qualquer escola será do município. E cada escola decidirá suas próprias estratégias, ressaltando que não é uma obrigatoriedade, é uma autorização para o retorno às aulas. Não vamos obrigar a reabertura de escolas, nós estamos autorizando a reabertura. E eu queria chamar a atenção para uma parte da apresentação do doutor Carlos. Quando ele diz, nós vamos respeitar a autonomia municipal, nós estamos dizendo que, onde os municípios não autorizarem a reabertura, a reabertura não ocorrerá. Nem de escolas estaduais, nem de nenhuma outra escola. O município é palavra final nesse ponto. Quando nós falamos da autonomia das escolas, é para dizer que cada escola decidirá as suas próprias estratégias de retomada, no que diz respeito ao ensino particular, o secretário Passat chamou a atenção para isso, e nós vamos tentar coordenar não só as nossas, como também um esforço de unificação das escolas municipais em termos de estratégia. E, por fim, quando a gente fala em autonomia das famílias, nós estamos dizendo que, nas escolas públicas estaduais, a presença não será obrigatória, e, por isso, a importância de manutenção das aulas remotas. Esses são os três princípios que nos garantem, Edilene, que não há nenhum risco de judicialização, nem nenhum temor de judicialização, já que nós estamos respeitando a autonomia de cada uma dessas esferas. A secretária de Educação, Júlia Santana, explicou que a volta às atividades presenciais dos alunos do terceiro ano do ensino médio está prevista para o dia 19 de outubro. E, a partir do dia 5 de outubro, professores e diretores serão convocados para planejar este retorno. Nas escolas estaduais, não haverá falta ou perda do dia letivo para os alunos que não comparecerem às aulas presenciais, pois será mantido o regime de estudo não presencial, que é integrado pelas teleaulas, pelo aplicativo Conexão Escola e pelo plano de estudo tutorado. Muito importante destacar que a estratégia de educação remota, tão bem sucedida no Estado de Minas Gerais, segue. Não haverá nenhuma obrigatoriedade das famílias de estarem presencialmente nas unidades escolares. Nós temos, reconhecidamente, uma estratégia que é inclusiva em relação à questão de internet, tem o acompanhamento da Rede Minas, da TV Assembleia, isso tudo permanece, segue. Nós estamos com a previsão de incluir, iniciar a partir do terceiro ano do ensino médio, entendendo que a situação mais difícil e complicada é para esses alunos na fase de conclusão, tendo em vista a aproximação do Enem e reforçando o ponto que a inclusão dos alunos, a oferta das estratégias presenciais será progressiva e realizada com todo cuidado. Essas aulas presenciais estarão concentradas numa estratégia também de fixação dos conteúdos que já vêm sendo trabalhados na educação remota, sempre em consonância com o que nós temos realizado em relação às atividades remotas.